Produtos indígenas vão ser vendidos pela internet. Uma plataforma online foi lançada durante a Jornada da Agricultura Sustentável em Brasília. O espaço tem a certificação da FUNAI e incentiva o empreendedorismo das populações tradicionais. As festas encantam pelas cores vivas, grafismos e originalidade, mas o conjunto ganha força pelo que representa a tradição dos povos de diversas etnias que vivem no Parque Indígena do Xingu, no Mato Grosso. A gente aprende desde criança, né? E vai passando de pai para filha, assim vai. E assim a gente vai continuar repassando para as crianças. É uma forma de dizer, ó, estamos vivos ainda. Esses colares de mesa, essas cestas e chocalhos, são alguns exemplos de produtos desenvolvidos genuinamente por povos indígenas, que agora poderão ser vendidos na internet. Isso porque uma nova plataforma chamada de MAEI vai permitir que os artesãos e artistas indígenas comercializem seus produtos em primeira mão e sem sair de suas terras. A plataforma de vendas dos produtos indígenas conta com a certificação da Fundação Nacional do Índio. A FUNAI, nessa plataforma, certifica que os produtos foram manufaturados por indígenas e a monetização, ou seja, o produto da compra desses produtos, vai efetivamente beneficiar as comunidades indígenas envolvidas no processo. Nessa etapa, piloto, a plataforma conta com produtos de quatro etnias, trazendo uma descrição detalhada de sua origem, da matéria-prima e da técnica empregada. A gente tem essa preocupação também de contar a história de como que eles vivem, como que eles fazem essa peça, quais são as crenças deles. Então, através da plataforma, que ela está na primeira fase, a gente começa a contar essa história. a gente começa a contar essa história.